Oi gente, minha gente, gente minha, estamos aqui para mais um vídeo no canal Bia Moreira e canal Rubia Moreira. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos dentro do ateliê Rubia Moreira. Hoje estou visitando a mamãe no canal, a mamãe está me visitando. Isso. Estamos visitando os canais. Então, nós fomos convidados para essa exposição, Convida Expo Arte 2020. A iniciativa da Aparecida Filipe. Isso, iniciativa da Aparecida Filipe. Fez esse convite honrado para a gente, de estar trabalhando com eles nessa causa. Isso. E são vários artistas que vão participar, fazendo suas pinturas, suas obras de arte nas máscaras. E daí a gente vai mostrar um pouquinho também do que a gente faz, né Rubia? Sim. Ó, essa aqui foi confeccionada com o meu tecido, que é tecido Bia Moreira, que não deixa de ser, né? As minhas rosas, ó, não deixa de ser arte, né? As minhas rosas pintadas em tecido e impressas sobre tecido. Esse tecido foi editar, foi confeccionado pela Multitex Tecidos, já há mais de um ano. É um tecido que já não tem mais, porque já esgotou, né? E aí eu pintei, comecei a pintar aqui, ó, rosas também nas máscaras. Rosas porque o Brasil me conhece por causa da pintura de tecido, né Rubia? Sim, né? E o que mais chama atenção são as rosas. Então eu falei, por que não pintar uma máscara com rosas, né? Bora lá. Deixa eu terminar. Deixa eu iniciar a outra, porque essa daqui já tá bem avançada, né? Deixa eu iniciar a outra. É, nós estamos trabalhando ela daí, enfim, né? Bora lá. Bora. Bora lá. Essa iniciativa de pintar máscara é algo interessante, né? Porque já que nós estamos passando por esse período, né? Quarentena. Quarentena que vem, né? Que quarentena. Pandemia. É oitentena, já é noventena. Nunca mais acaba esse negócio. Porque esse negócio parece que não acaba. Então vamos trazer arte aqui para as nossas máscaras, né? Já que tem que ficar em casa, né? Já que nós temos que ficar de focinheira, né? Você sabe que para mim não fez muita diferença, porque eu adoro ficar em casa, né? Eu também gosto, mas eu sou obrigada a sair. Hein, Aparecida? Um beijão para você, tá? Muito obrigada pelo convite. Em breve estarei em Goiânia, porque eu estava indo em Goiânia. É. Cheguei até Uberlândia, aí eu ia fazer um trabalho em Goiânia. Fui avisada de que estava fechando tudo, bem no início da tarde da pandemia. Boa ano, Dani. Ai, meu Deus. Esse negócio aí, esse trem portado aí, né? Mas, enfim, estamos aqui, né? Fazer o quê? Todavia. Enfim, todavia. Porém. Porém. Vamos pintar. Hein, Rubia? E o que você faz no seu canal? Conta o pessoal. Então... Caderno de desenho, né? É. Eu fiquei no dilema para colocar o nome nesse canal, daí acabei colocando o caderno de desenho porque eu gosto de rabiscar, gosto de fazer esquete. Eu gosto de desenhar de tudo um pouco, né? Mesmo porque a minha profissão é professora. Então, eu dou uma navegada em todas as técnicas que eu posso, né? Uhum. Aí... Você trabalha com crianças? Com crianças, tanto as crianças de todas as idades, tanto as crianças pequenas como as grandes e também especiais de todas as formas. Porque, mesmo assim, nós não gostamos muito de... Aqui trabalha, né? Nessa área. Não gostamos muito de falar para os especiais mesmo porque todos eles são tratados por iguais, né? Uhum. Mas eu tenho, assim, o foco para todo tipo de arte que eu puder produzir no canal eu faço. Agora eu estou terminando pintura lápis. Vou começar a pintar tecido lá no canal agora. Oi! O que foi, bebê? E o meu bebê veio falar um oizinho aqui, né, filho? O que você quer, meu amor? Nossa, você pegou o cedelo, ó, para fazer uma baguncinha, né, meu filho? O que você quer, meu amor? Você vai fazer uma pintura de cordel na casa inteira de novo, meu amor? É, hoje ele fez uma pintura de cordel. Você usou uma caneta preta na parede branca. Ficou legal. Tá todo pintado. Ficou legal, né? Fica com cola, mamãe, um pouquinho. Vamos prestar atenção na vovó pintar. Você tá mostrando os dotes dele já. Olha lá. Olha aí, gente. Todo mundo me viu já pintar rosas. Aqui no meu canal tem vários vídeos de rosas. A última que eu fiz foi uma cesta de rosas. Não esquece de se inscrever no meu canal, por favor. E dá uma passadinha lá no caderno de desenho da tia Rúbia. E dá uma passadinha no caderno de desenho de Rúbia. A Rúbia ensina as crianças a desenhar também. É tão legal. Ensina mangá. Ela gosta disso. Sempre gostou. A Rúbia não tem influência do método biônico não, tá? Ela tem as técnicas dela. Ela desenvolveu os desenhos dela. Minhas filhas ficaram assim meio que sem mãe, porque mamãe viajava muito. Então, ela meio que desenvolveu o trabalho dela, né? Praticamente só, né? Já é o dom mesmo, né? Eu falo que ela é uma artista. Eu sou um projeto de artista. Ah, tá bom. É verdade. Eu não faço o que você faz, né? Eu não faço o que você faz. É a tal da rosa, você vai ter que aprender. Eu vou ter que aprender, porque eu ainda estou patinando na rosa. Tá vendo, gente? Todo mundo fala mal, né? Da rosa. Não é mal. É porque realmente exige tênica. Aí, eu chego aqui na chácara. Minha filha mora na chácara. Aqui na beira do rio. Em Jataisinho. Aí, a primeira coisa que ele faz é entrar no carro. Liga seta, liga farol. Ele ama carro. Coisinha linda. E aí, vai surgindo uma rosa bem delicada, meio pastelada, né? Um tom bem pastelado, porque é para não ficar escuro, né? Porque vai para o rosto, não é? Então, não pode ser uma coisa muito chamativa. Aqui é metade da máscara, porque ela está confeccionada, né, gente? Então, eu tenho que pintar primeiro um lado, para depois pintar o outro. E aí, evidentemente, vai ter que secar esse lado. Acabou. Acabou. Já dormiu? Não, está quase. É 30 segundos para dormir. 30 segundos? É. Incrível, né? Dá para contar. Esses dias a Rúbia falou assim, Mãe, pega ele no colo, ele quer dormir. Aí, eu peguei ele no colo, virei ele, pô, dormiu. Nunca viu o neném dormir tão rápido assim. Parece até alguém que eu conheço, quando era bebê. Que não dormia, tinha que acordar para comer. Às vezes, ia lá ver se estava dormindo mesmo, porque... Comia e dormia, o tempo inteiro. Pensa no neném que dormiu. Foi Rúbia Moreira. Levei até no médico, para ver se o médico me dizia. Isso é normal. Vê que dorme assim. Como e dorme da estrela, né? Bem isso. Ó, aqui tem clareador que eu uso com água, porque, como é uma pintura bem delicada, você tem que trabalhar no clareador, ó. Bem dizer, porque senão fica pesado. Não é? Uma gracinha aí, cara, né? Agora a gente vai com toda a cautela, ó. Isso aqui é verde pistache, clareador. Nossa, eu nem falei, né, as cores que eu usei na rosa. Eu usei amarelo cádmio, púrpura clareador e amarelo pele. Amarelo cádmio, púrpura... E amarelo pele. Você viu que eu não uso branco, né, minha filha? Sim. Raramente. Então, porque eu descobri, depois de um tempo... O branco mancha. Que o branco... Não é isso? O branco, ele mancha, a tinta fica suja. Sim, sim. Mesmo porque quando você vai fazer uma pintura que ela venha a ter uma... Essa impressão do tridimensional, se você coloca branco, ela perde toda essa noção de tridimensional. O branco, na verdade, ele serve só pro final, né, quando você vai botar um pinguinho de luz, alguma coisa assim. Pra fazer um brilho, né? É. Até quando você vai fazer efeito realista, também não pode usar branco, de jeito nenhum. Não, né? Não, só no finalzinho, pra dar algumas... Alguma acentuação de brilho. Pra nivelar também a cor, às vezes, é bom. No caso do lápis de cor, né? Agora, acho que tecido não é bom, não. Tecido usa branco bem pouquinho mesmo. E sabe que antes a mamãe usava, porque... Eu lembro. Tinha bastante... Sabe o que acontece? Era meio moda, né? As pessoas passavam branco embaixo da tinta antes de pintar. Lembra disso? Mas você sabe que até hoje ainda existem algumas técnicas que usam. Eu lembro que as pessoas ensinavam, assim, de passar branco. Eu não entendo até hoje por que isso. Que tinha branco embaixo da cor. Mas eu vou te explicar por quê. É... Alguém ensinou isso lá atrás. E foi andando. Né? Será que eles pensavam que faziam uma camada de proteção pra não dar uma tinta? Porque a pintura em tecido, principalmente, ela era uma coisa bem, assim, mais primária. Vamos dizer assim. Eles usavam bastante extenso, né? Isso, isso. E não é uma coisa, assim, que tinha um estudo avançado, né? As pessoas sempre pintaram pra ganhar um dinheirinho, então, pra... Pra se desfazer de algum problema de saúde, alguma coisa assim, pra curar, né? Então, não era uma coisa, assim, que tinha regras, né? Que seguia alguma regra. Como... Daí, quando eu comecei a ensinar pintura sobre tecidos no Brasil, ninguém falava em movimentos, ninguém falava de luz e sombra, ninguém comentava sobre isso. Uhum. E daí, a minha revista, ela trouxe... Eu também fui aprendendo, né? Ao longo das 100 edições, que foram 24 anos de revista, eu também fui aprendendo. Tanto é que, hoje, eu não uso mais branco na pintura. Muito difícil. Você está usando marfim? Eu uso marfim, azul amarelo pele, uso azul bebê. Sim. Né? Uhum. Porque a pintura óleo também sofreu com isso. A pintura óleo, que vai branco, pode prestar atenção anêmica, parece que ela está com leucemia. E... Aí, eu sempre oriento, para ter cuidado, porque o branco e o negro suja a tinta. Como não se bastasse colocar muito branco e muito negro, ainda misturavam muito, ficavam ali alisando. E daí, de um tempo para cá, que eu tenho ensinado em aulas virtuais, né? Aí, o pessoal tem gostado bastante da diferença que deu no trabalho. Ó. Está vendo? Já ficou mais bonita que a outra. Será que eu conto para eles que eu deletei o vídeo do outro que eu tinha feito? Agora já foi, né? Ai, mamãe. Mamãe, você deletou o vídeo. Deletei. Falei, descarrega no computador. Aí, eu vi que tinha um vídeo lá que não era para ser usado e estava ocupando espaço. Aí, fui deletar, deletei tudo. Normal. Acontece. Normal, né? Mas essa ficou melhor, ficou mais bonita. Não ficou? Ficou mais... Essa eu acho que ficou melhor. Ó, está mais bonita, está vendo? É. Aí, malas que vêm de trem. Aí, malas que vêm de trem. Bem isso. Não é? Hum. Esse ditado é meu, para não falar em malas que vêm para o bem. A gente fala em malas que vêm de trem. Isso é meu. Hum. 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 Tem uma outra frase que é minha, é, o sábio aprende, o tolo sabe tudo. Então, eu escrevi isso na minha primeira revista. E daí, eu sempre vejo essa frase por aí. E eu escrevi isso justamente por causa de um acontecimento, sabe? Você fez uma... É, daí eu escrevi. Uma interpretação da Bíblia, né? O sábio cala e o tolo fala. É. Mas nem foi... Nem foi... Foi isso. Foi uma situação onde... A gente lida com tantas pessoas, né? E, às vezes, a gente acha que sabe e não sabe. Enfim, a gente vai morrer e não soube tudo, não fez tudo. Porque tinha que aprender, não é não? Não aprendeu tudo. É, já diziam os filósofos, né? Só sei que nada sei. Quem disse isso foi Sócrates. Hum. Acho que foi Sócrates. Eu não me arrisquei em falar que eu não... Foi Sócrates, eu pesquisei. Ó, viu a folha? Em três segundos, você faz uma folha. Por quê? Porque aqui é os movimentos, né? Que é o que o método biônico ensina, né? E viu que eu não mudei de pincel, né, Rubi? Não. Presta atenção? Aham. Mesmo pincel. Esse é um pincel de pelo de porco. Quando você for comprar pincel, presta atenção nos pincéis. Porque tem uns pincéis que são de porco homem. E os pincéis não amaciam. Porco homem. Porco macho. É, porco macho. E aí quando você compra o pincel pelo amarelo, do cabo amarelo, que tem pelo preto, não compra. Porque tem pelo... É porco homem. Essa é boa. É porco. Você sabia disso? Ai, meu Deus. A mulher... Deus fez a mulher perfeita, né? Até nisso. Então, a... Pelo amacinho. A Condor faz pincel de orelha de boi. E daí eu falei, mas não pode ser da vaca, né? E daí, na época, eu não lembro o nome de quem me falou isso, se foi o Guilherme. Ele me disse que tinha que ser pelo de orelha de boi, porque o da vaca é muito macio. Daí não dava certo. Então, aí eu vi uns pincéis que chegaram desse cabo amarelo. Que, nossa, mas não tem quem faz o tranha maciado. Eu fui ver um monte de pelo preto lá, pelo mais grosso. Falei, ah, esse trem é de porco homem. Porco homem, essa foi boa. Porco macho. E é verdade, tem lógica, né? Eu e as minhas... Oh, meu Deus. E as minhas análises. As analogias. É assim mesmo. Olha isso. Fica olhando aqui, Ruben. Você não pisca, senão você perdeu. Eu tava falando com a parecida agora, aqui. Você tava com a parecida? Que legal. Eu tava perguntando pra ela a respeito da curadoria, né? Uhum. Pra gente falar corretamente aqui no vídeo, né? Pra dar orientação pros inscritos, né? Uhum. Da exposição. É, e eu acho que se você também quiser participar da exposição, se você é artista plástico ou se você faz um trabalho diferenciado... Eu acredito que eles estão... Ou não sei. Eles estão chamando pessoas pra... Estão, né? Depois também, se quiser alguma informação, você entra em contato com Bia Moreira no WhatsApp. Deixando uns comentários no vídeo também. Nos comentários do vídeo a gente coloca o WhatsApp. Coloca... Não, coloca o WhatsApp escrito da parecida, né? Tu tens o dela? Então. Tem o dela aí, né? Tem sim? Sim, tem. Coloca o WhatsApp da parecida e ela mesma dá a informação. Olha a sépala que saiu pra cá. Viu? Essa aí é da... A flor tá virada pra baixo, né? Ela tá pra lá. Não deu. Uhum. Viu, mamãe? Mamãe? Será que o meu bichinho dormiu? Deixa eu dar uma olhada. Eu não sei, mas a vovó tá quase aqui. Ela dormiu também. Ih, tá dançando balé com o travesseiro. Tá fazendo forró com o travesseiro lá, enquanto nós estamos achando que ele tá dormindo. Olha, delicado. Ficou parecida. Nada em ele. O meu furacãozinho. Eu acho que ficou legal. Agora eu tenho que dar uma secagenzinha pro lado de cá. Chegou o neném? O que que tem na sopa do neném? Hum? Chegou o neném. Olha lá. O que é que é? Só a caixa. Pegou. Deixa ele pegar a caixa. Mas eu arrumo outra caixa pra você guardar as suas caixas. Você vai fazer as... Qual que é o nome disso? Isso aqui é o pólen, né? Da... Você tinha falado o nome diferente. Pestilo. Como? Pestilo. Pestilo. Pestilos. Pestilos. É. Que na verdade são os pólen da... Da rosa, né? Aham. Ó. Mamãe fez essa parte. Tá secando. Pode ver que o miolinho tá meio molhado ainda. Enquanto ele vai secando, nós vamos fazer a máscara infantil. Ixi, agora é uma vez de rua. Eu fiz aqui um desenho de um focinho. Tá vendo? Uhum. Que vai sair focinho de gato. Esse jeito que eu desenhei, tanto dá pra cachorro quanto pra gato. Aí eu vou tentar fazer o mais delicado e mais detalhado possível. Tá bem? É. E a dona Bia Moreira vai ficar me corrigindo aqui se eu ficar levantando o dedinho, né? Hum, verdade. Certeza. Mas você pinta animais realista, né? Eu não sei pintar realista. Mas de qualquer forma. Você vai fazer realista, hein? Vou. Vou tentar aplicar o realismo aqui. Vamos ver, né? É verdade uma técnica, né? Porque realismo já foi. Eu ouvi falar, que o passarinho me contou, que você vai dar curso de desenho, né? Vou. Dependo. Só preciso me organizar pra poder atender o pessoal. Porque às vezes eu vou lá, né? Me ofereço um curso e tô lá dando aula na escola e não dá tempo de atender o pessoal. Não posso formar compromisso sem honrar o compromisso, né? Uhum. Que cores você quer? Eu vou usar as mesmas cores que você usou pra fazer a rosa, só que eu vou fazer uma misturinha aqui, ó. O púrpura e o marrom. Vou fazer uma misturinha. Mostra pertinho aqui. Aqui, né? Acho que dá pra ver, né? Ó, pessoal. Eu misturei o púrpura e o marrom. Fiz aqui uma misturinha. Porque o nariz do gato que eu vou pintar, ele tem detalhes rosa e tem detalhes em marrom, tá? Então, o focinho tá aqui e a boquinha vai tá aqui? Isso, vai descer. Ah, vai ficar uma máscara legal, hein? Eu vou fazer do gato, tá, gente? Eu que vou querer usar essa máscara. Mas é de criança, mamãe. É de criança? É de neném. É de neném. Eu sou criança. Então, vai ter que dar o vídeo. Diz que quando a gente fica idoso, vira criança. Agora eu sou idosa. Idosa. Agora eu tenho 61. Eu sou idosa. Ó, eu fiz um desenho. Eu tenho até carteirinha. Pra pegar... E se fosse um cachorro, eu ia desenhar, ia pintar mais pra baixo. Mas como eu vou fazer no focinho de gato, eu vou pintar mais aqui, ó. E depois você vai deixar rosadinho. Vou. Vou passar um pouquinho do marfim por cima, que nesse caso é necessário usar um pouquinho pra clarear, né? Nesse caso é necessário sim. Aí você vai usar marfim ou pele que tem aí no teu prato e pele. Eu vou usar o que tem aqui, o pele. Pele. Eu tô aproveitando a tinta. Pra não perder a tinta, tá? Vou. Deixa eu ver se não tem que aproximar. Pera aí, bebê. Tá bom, mãe. Acho que tem que aproximar um pouquinho. Tem? Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Isso. Agora tá bem mais próximo. Aí. Ótimo. Pronto? Uhum. Beleza. Então vamos lá. Tá, eu usei um pincel um pouquinho maior. Agora eu vou pegar um pouquinho de marfim. Também sujei o pincel. Um outro pincel? É, outro pincel agora. Troquei. Você pegou o número 4 da referência 415, que é o filhete. Exato. Aí você já tem as manhas da... Ah, e a luzinha em cima do... É, porque eu preciso do escuro pra dar um efeito manchado aqui no narizinho do gato. No sombra, né? É. É um fundo, né? Vem, Rick. Nesse caso aqui. Vem, vovó. Vem, Rick. Tá bom. Aí, ó lá. Fica desse jeito. Pronto. Uhum. Vou limpar aqui. E agora você quer o marrom com preto porque eu não trouxe o sépia, né? Primeiro marrom. Vamos usar primeiro. Primeiro marrom. Ó, tá dando pra visualizar. Acho que dá pra visualizar em cima, né? Tá. Como o focinho do gato ele é todo peludinho, eu não aconselho ficar alisando. E também deixar divisória, né? Tem que deixar divisória. Sim, mas não nítida. É. De forma mais leve possível. Pra não ficar como se fosse recortado. Isso. Isso mesmo, mãe. Tem que ficar nublado. É. Tem que pintar o focinho do gato. Assim, ó. Eu gosto de fazer assim bem soltinho. Que depois... No batidinho, né? É. No batidinho. Que daí não fica parecendo que tá esfregado. Eu vou dar uma viradinha aqui, tá? O dedo tá certo? Tá. Você sabe que tá, né? Melhorou. Parei de esticar o dedo. É verdade. E eu tenho razão quando eu falo. Tem, claro. Porque quando você tá com o dedo assim... Deus fez falange, falanginha e falangeta, que é pra você movimentar o dedo. Exatamente. Então, tem pessoas que pegam no pincel de forma assim, né? Como você pegava antes. Uhum. Assim, ó. Aí, não leva o pincel pra lá. Então, se você pega aqui, ó. Você leva o pincel onde você quer. Mas antes eu não tinha Miguelito, né? Eu vivia tensa. Tentar pra pintar era tensa. Agora tem Miguelito. Agora tem Miguelito, já acabou a tensão. Mas é muito bom Miguelito. Pessoal, eu vou explicar porque que eu usei uma estampa de bolinha pra fazer um fuço de gato. Eu usei a estampa de bolinha porque eu acredito que vai dar um toque de... Como é que fala? Infantil. Também. Fica... Fica bonitinho, né? Pintar na estampa. Pra criança, né? Eles gostam. Fica bonitinho. Oi, vovó. Oi, vovó. Fala, vovó. Oi, vovó. Ai, eu acho tão bonito. Meu neto também é pintor. Deixa eu mostrar a mãozinha. Olha a mãozinha. Vamos mostrar a mãozinha que você pintou. Deixa eu mostrar a mãozinha. Aí, a pessoa também. Aí, pinta. Quase que eu pego a máscara. Olha. Aqui a mãozinha. A senhora se pintou. Mostrei. Ai, papai, 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 papai. Agora, pessoal, peguei um pouquinho de preto. Tá? Ó, nesse caso, né, nas rosas da Dona Vinha Moreira não pode passar preto. Porque aquelas rosas é o cúmulo da delicadeza, gente. Um dia eu chego lá. Quem sabe, né? Então, no focinho, ó lá. Vamos fazer um caminhozinho bem bonitinho, dessa forma assim. Aí, meu gato, vocês puxam assim, ó. Dessa forma. Olha. Faz pelinhos. Deixa manchadinho o pelinho. Hum? É, a mamãe tá olhando o nenê pra mim agora. Faz aqui, ó. O focinho do gato, ele faz uma divisóriazinha aqui e depois, ó. Esse aqui, tá? Espero que vocês estejam gostando. Dá uma passadinha lá no meu caderno. Vamos rabiscar comigo. Peça que eu faça lá coisas que vocês gostam, que vocês adiviram. Tô ali pra desenhar pra vocês, tá? Bora. Tô pegando, aproveitando a tinta da mamãe aqui. Que ela usou pra pintar aquelas rosas maravilhosas, né? E fazendo um pouquinho de narizinho fofinho do gatinho. Desse jeito. Vai lá com a mamãe, filho. Vai com a vovó, filho. Aí eu fiz aqui o efeito, tá vendo? Aí a gente coloca mais um pouquinho de tinta. Marfinho em cima. Tá bom? Desse jeito aqui, ó. O focinho ficar bonitinho. Ó lá. Depois o marfinho vai vir aqui pra baixo, ó. Um pouquinho de marfinho aqui. O marfinho vai descer e fazer o contorno todinho do focinho do gato. Tá gata? Do gato? Quem vai usar esse aqui? Gatinha, gatinho. Quem que vai usar, gente? Gatinha, gatinho, não sei. Hoje vai ser o meu gatinho que vai fazer foto com essa máscara bonitinha aqui. Agora a gente põe um pouquinho de tinta aqui, um pouquinho de tinta ali. Assim. Hum? Vou trocar de pincel. Vou dar um pouquinho de tinta aqui, ó. De marronzinho aqui. Desse um pouquinho. Isso. Desse um pouquinho. Bate um pouquinho de tinta marrom aqui também, ó. Que esse gato tem um narizinho marronzinho fofinho. Desse jeito assim. Desse lado a be morena não para. É uma coisa de louco. E agora vamos lá fazer assim E abre pra cá Desse jeito Olha lá Bem bonitinho, gatinho, fofinho Gente, eu gosto tanto de gato Eu amo gato, minha mãe também Aqueles gatos lindos que ela tem lá no canal Que ela mostra pra vocês É muito fofo Gatinhos fofinhos, lindinhos É uma companhia deliciosa também, né? Beijo aí, ó galera Escrita se tem ama gato Eu também amo gato Gato é a coisa mais gostosa que tem nessa vida De abraçar, de apertar De fazer Um cafunézinho, né? Agora para cá Dar uma aceleradinha aqui, né? Para esse vídeo não ficar muito longo Para todo mundo assistir E pintar máscaras maravilhosas E mostrar para nós Pessoal Pedido da aparecida Gostaria que vocês soubessem Sobre a troca de suporte E que eu vou colocar O e-mail Tá? Na galeria virtual Na descrição E no vídeo Para vocês poderem estar falando com a aparecida Felipe Sobre a troca de suporte Agora Em tempos de pandemia Para estar postando vídeos, tá? Quer dizer Para estar postando imagens Fotos E participar dessa exposição legal aí Que nós estamos participando Tá? Ela me falou que Todo artista É bem-vindo Tá? Você que é artista E também, ó Que você gosta de pintar as coisas Que nem eu e mamãe Seja bem-vindo Nessa exposição Não deixe de se Entrar em contato De pedir De mandar o seu trabalho Tá bom? Bom, eu pintei Nesse caso Eu tive que usar um pouquinho mais de marfim, né? Tá vendo? Vou ter um pelinho aqui Do pincelzinho Vamos tirar esse pelo Aí Aqui Agora eu vou fazer O detalhe Da boca Com um pouquinho De preto E marrom Tá? Agora nós vamos fazer Aqueles pelinhos lindinhos Que definem a boca do gato Aqui, ó Assim Desse jeito, ó Desse aqui Tá vendo? Desse bem aqui E abre para cá Desse jeito Lindamente Eu dei uma manchadinha De marfim, né, gente? Mamãe tava falando Pra não usar, hein? Muito branco, tá? Dei só uma manchadinha De marfim Né? Mamãe tava brincando Com o Nenê Curtindo o bebezinho Os dois tá bagunçando, gente Vocês não têm noção Que gracinha Tá curtindo o vovó? Ó Dá mais um retoquezinho De marfim aqui, ó E tatamante Pernão Sim Tá bom E agora Vou fazer as bolinhas Do bigode Desse jeito Que bolinha Que bolinha fofinha Desse bigode Ó Meu Deus Gente, gato é tudo de bom, gente Doro gato Tem que pintar mais gato Cachorro Galinha Pra vocês no canal, né? Tô fazendo muito mangaço As coisas Tem que pintar coisas mais Diferentes Assim, legais Assim Bichinhos fofinhos Lindinhos Não é mesmo? Olha lá O nosso gato Uh Que focinho Bonitinho Não ficou Um efeito Realistão Assim, né, gente? Tão realistão Mas ficou bonito, né? Ó lá, mãe Ah, tá E aqui é a boquinha? Uhum Agora eu vou pinter Eu preciso explicar um pouquinho De branco aqui, hein? Nesse caso Não aparece o olhinho Hum? Não aparece o olhinho Não, porque o olho é da criança, né? Ah, o olho é da... É verdade É o curso só Do bichinho Que pinta Deixa eu pegar Então, não dá pra falar Ô, que realismo Nossa, que realistão Mas... Mas tá bom, né, gente? Mas, todavia Porém Entretanto Eu quero que você pinta Pro canal É o Cofap Ai, o homem assim Cachorro Nossa, que saudade Do meu chuchuzinho É O bicho matou ele Ele foi defender a casa É, né? Aí o bichão selvagem Matou ele Aqui na chácara Tem... No fundo do... Ela é fundo Beirada do rio Daí tem a fazenda Do lado de lá Que tem javatirica Tem sussuarana, né? Foi o Coati Que pegou ele Porque o Coati Quando ele pega Ele abraça, né? Eu não sabia Que o Coati é malvado Ele finge que tá morrendo Hum E aí É, o bicho que vem nele Ele abraça e mata Ele despedaça o bicho Eu não sabia disso, né? É, então Quando eu tava grávida Não me deixaram ver, né? O Chuchu morto Que horror Que horror O queijo diário do bichinho, né? Gelaço, tá? É, melhor Parecendo o pelinho Uhum Tô fazendo o selinho aqui, ó O bigodinho do gato Olha o espelinho Foi legal Depois tem que puxar os cabelinhos ali, né? Ó, tô pegando bem aqui, tá? Tá vendo? Isso aqui ainda é uma raja dele, né? Uhum Esse daqui Esse mais escuro Esse é mais a raja, né? Do terceiro É Eu fiz mais escurinho ali Vou mandando cuidado com esse branco Aqui Porque o branco mancha, né? Como você mesmo disse Mancha mesmo Tem que tomar cuidado Bastante cuidado Na hora do do branco Legal, sim Já chegou? Tá Vamos comer pizza, gente Pede pizza pra mamãe, pra mim Nenê Aproveitar que ela tá em casa hoje Agora tem que fazer os bigodes, ó Vamos puxar o bigode Pra lá Assim Aproveitar essa tinta aqui do lado, ó Vamos ver se vai Acho que vai Vou ver Bigodinho Para cá No outro Espelhinho, né? Acho que vai, sim Vamos lá Vou botar um pouquinho de pretinho aqui, ó Que eu acho que ele ficou Um pouquinho mais claro Vamos escurecer só um pouquinho aqui, ó Assim Eu fiz mais baixinho O bigodinho do gato O gato ele tem esse aqui bem curtinho, gente, ó É mais ou menos aqui, ó Tá vendo? Mas eu fiz um bocão de gato Pra ficar um gatão bonitão Tá bom? Vamos diluir um pouquinho Essa tinta aqui Pra fazer os bigolinhos Ok? 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 E bem nessa parte aqui, ó Essa parte aqui É bem clarinho, tá, gente? Ó Bem branquinho aqui, ó Bem clarinho Tá bom? Sem zambuzar a tinta, né? Ok? Sem zambuzar Uhum Mais aqui, ó E eu acho que eu vou subir um pouco Essa parte aqui Subir assim Mas eu acho que tá bom Ó lá Gente, ó lá O focinho do nosso gato Tá vendo? Pintando a máscara Ok? Não vou assinar Porque acho que não fica legal, né? Mas aqui Rubinha Moreira Pintando máscara de gatinho Para o gatinho meu da minha vida Ô mamãe Você vai vir terminar a sua? Agora eu vou sair De cena, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado Ó Beijo Voltando, né? Pronto Agora vamos continuar Agora a Rubinha já pintou a carinha do gatinho Ficou lindo, não? Eu gostei É, bem uma carinha de bichão no meu Eu fiz o narizinho um pouquinho maior, eu acho Hum Não ficou tão assim É, mas tá a cara do gato Mas eu fiz um focinho Um focinho Tá, boca de cara Daí foi essa Uhum Depois a gente vai colocar no outro gatinho aqui, né? Vai Vai O gatinho que vai usar Ah, né gatinho? Ah Hum Gatinho Hum É mais pra ficar gritinho, tá? Um minuto É verdade Ele quer Ele quer amarelo Que eu tava usando aqui Era amarelo E a carinha Amarelo Cádmio Com um pouquinho de púrpura Aí você faz esse tom coral, né? Ele fica meio que um coral, né? Sim Eu acho linda essa cor Deixa eu pegar o lindo Negócio segredo Ei Ei Eu aconselho Mas mesmo assim Você Opa Você não tem como pintar Ela aberta Olha Porque ela tem que ter esse recorte, né gente? Olha agora Eu vou mancher um pouquinho aqui Vou ter que botar um verdinho aqui, ó É Sempre assim Quando acontece os acidentezinhos Aí a gente vem E retorca O bebê já passou da hora de dormir Ele tá fazendo birrinha pra dormir O clareador aqui é muito importante, ó Que vai suavizar, né? Se você põe em tinta pura Aí não tem como você Mudar, né? Daí Vou ter que pintar ela Meio que emburrada, assim Ó Amarelo cardimio Com quase nada de púrpura E clareador Vai fazer o lado de cá Da rosa, né? Você lembra Uns índios Que a gente pintou Pro programa da Ana Maria Braga? Lembro Quatro Desculpa, gente Nossa, é alto, hein? Eu tenho aquela foto Guardada Nossa, como a gente trabalhou Pra Rede Record, né? Bastante E pro programa da Ana Maria Braga, né? Na época Sim Pois é Até de madrugada Pintando aqui ali Pois é Aqueles índios, né? Era uma loucura, né? Eles pediam Um negócio na hora Inventava na hora A gente se virava e fazia, né? Pois é Tinha que dar o sangue Esse tecido aqui É uma Cricoline É gostoso de pintar, né? Gostosinho de pintar Também dá pra fazer no fustão Fica elegante Hoje a doutora Terezinha trouxe uma Olha que bicho Que medo Também pernilongo Ele não é pernilongo, é? Ah, eu não sei Parece, né? Bicho tomato Lá fora tem bastante mato Tem Aqui tá cheio Tem bastante bicho também Deixa eu ver Deixa eu ver o que tá fazendo Descoçar Hum Você tá continuando A rosa Tô Continuando Que chique Amanhã eu vou trabalhar com essa aqui, ó Vai trabalhar? Vou trabalhar com essa aqui A Rubia trabalha na pai Eu adoro E a Tia Tia Adoro com as crianças Goste de trabalhar com as crianças Gostei Experiência bonita, né? 14 anos trabalhando para o Estado Com alunos regular, né? Uhum E não foi a mesma coisa Que eu trabalhar com os alunos da pai É uma realidade totalmente diferente Lá você descobre realmente Se você sabe dar aula ou não É, né? É, porque Ensinar Quem tem disposição A aprender fácil Ensinar Para quem você tem que conquistar A atenção todos os dias É o mais difícil Não é? É E lá começa o relacionamento, né? Primeiro Quando eu entrei na pai Eu não Eu tinha tanta bagagem Mas Eu cheguei lá Foi como se eu não soubesse trabalhar Fiquei seis meses É Tentando ensinar alguma coisa para eles Eu só fui entender depois Que primeiro eu tinha que conquistar A confiança deles A atenção Confiança A palavra é essa mesmo Confiança Caso contrário Eu saio Acho que a maioria das escolas São assim Talvez até no regular Eu possa pensar dessa forma Que é necessário Conquistar a confiança primeiro Para depois ensinar Só que o grau de dificuldade É diferente Nas escolas especiais Porque eu vou estar sempre ensinando Para eles O resultado vai ser mais lento, né? Uhum O que você quer, mãe? Clareador Clareador Aqui, ó Clareador Clareador Nossa, coloquei três quilos Clareador ali Depois você tira, né? Depois que o tempo passa A gente entende, né? Que é só um risquinho de tinta, né? Uhum Que existe um desperdício Você sabia que Deus fez o amarelo Só para mim? Os outros usam de intrometido As outras pessoas usam de exibido Eu acho engraçado É o girassol A chuva E o amarelo Que ele fez para mim A chuva? A chuva é minha também Ah Pode parar A chuva é minha também Ah, a chuva não É, a minha história é um tanto engraçada Incrível, né? Que quem mexe com Quem tem essa arte na veia Eu acho que tem uma sintonia muito grande Com o Criador Porque Nossa, a chuva me faz parar Ela me faz parar na janela Sabe que Tudo que eu aprendi foi da janela, né? Você conhece a minha história, né, minha filha? Uhum É janelas História das janelas Eu amo a janela Eu amo chuva Tudo que eu fiz até hoje De dar o certo foi na chuva Foi, né? Uhum Nós estamos precisando de chuva, né? Verdade O rio está seco, gente Vai lá no meu canal E vê o rio da minha cidade Que eu filmei Aí eu queria ir lá atravessar o rio Porque dá dano para atravessar o rio a pé Finalmente Vamos lá atravessar o rio a pé Você me filma lá de cima da ponte? Misericórdia, mãe Perigo Vai que vem uma turma d'água, né? Perigoso E me leva Eu, hein? Não sei a ideia, não Vai que chove lá em Ponta Grossa, né? Que Ponta Grossa que nasce o nosso rio Uhum Não é? Olha aí, Carol Que isso? Olha, olha essa Que suave, hein, Verrúbia? Hum Lindo Está ficando perfeito Não, perfeito, perfeito, perfeito Está massa Está na sede Está na sede Arroz Na máscara Ó Os meus apertõezinhos já viram uma pétala virada Porque ele tem luz e sombra O pincel está treinado, né? É, está treinado Falou tudo O pincel já vai treinadinho Ei, povo que não pode chamar, hein? Tem que desligar esse O que você quer? É engraçado quando eu ligo meu telefone WhatsApp O dia inteiro, né? A Luana dá risada Porque ele faz assim Tem, 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 tem É muita mensagem Olha, eu fico duas, três horas da manhã Até três horas da manhã Às vezes eu fico respondendo mensagem É gostoso Demora ser chique, né? Demora ser chique Tem que falar com todo mundo Eu falo com todo mundo Eu respondo com todo mundo Lá no YouTube também Eu respondo todos os comentários Aqui no YouTube, né? É, povo Então vocês façam o favor De contar com o meio Para mim lá O que pode melhorar O que eu estou errando Tá bom? Se eu tenho que calar a boca Se eu tenho que falar menos Eu acho que eu falo demais Eu acho não Tenho certeza Mas aí, né? Também é bom Porque ele fica também muito mudo Ah, o povo não gosta de vídeo quieto não Tem os vídeos meu quieto lá Que me matei para pintar lá Umas coisas legais E fiquei falando como se eu estivesse morrendo Daí ninguém assistiu o vídeo Ai, meu Deus Aí agora eu entendi Que tem que conversar com o povo, né? Bater papo Não adianta tu pintar o realismo E ninguém Não falar com ninguém Ficar lá morrendo Não é? Acabou de pintar dentro do caixão Olha que legal Olha que legal Aí, olha, gente Ó Ficou chique Adivinha de quem vai ser essa máscara? Da Délia Moreira Vou trabalhar com ela Você vai trabalhar com ela? Daí ele teve uma Uma bocó de mola Antigamente falava bocó de mola Um programa bobo De uma televisão boba Que falou assim Que ela não dava 10 reais Mais que 10 reais num pano de prato Gente O cara foi fazer uma entrevista lá Com uma artesã Sei lá E aí o pano de prata Tinha um crochê imenso Então Bota ela pra sentar Pra fazer um crochê daquilo Pra ela dizer Que não dava 10 reais Num pano de prata Nossa Eu queria tanto encontrar Aquela repórter Não é porque Desfazendo o trabalho dos outros Não é coisa feia Ele sabe o que ele tá fazendo Claro que ele sabe Ele adora bagunça É, o Ícaro vai ser pintor Porque ele pinta a casa toda Eu acho o máximo Pegou a caneta da mãe dele Uma caneta de desenho ali Sei lá como é o nome da caneta E fez um estrago lá no quarto Nas paredes Achei bom demais Vó pra essas coisas E o meu neto Benjamin Ele Ele tem tendência Expressionista Porque ele não mistura cores Ele gosta de pintar cores puras E no expressionismo Não mistura cores, né? Não é isso, Rubi? Não É só rabisco Então O expressionismo é por cor pura, né? Assim Então o Benjamin O Benjamin tem filmagem dele pintando Pequenininho ainda E ele não misturava as cores Ele lavava o pincel Pra pegar outro tom Bonitinho, né? Um gracinho o Benjamin Tá com 11 anos, né? Nossa, o Benjamin nasceu ontem Já tá com 11 anos Já tem 11? Fez 11 anos Caramba, achei que ele tinha menos É, agora ele tá escrevendo um livro Você contou mesmo Que ele tá sendo um escritor É É a escola lá Onde ele estuda, né? É muito Bacana? Tá avançado, né? Tem que viver Se ele tem condição, né? Ele vive na Carolina Carolina do Sul Sou do Carline Então é outro nível As escolas, né? As crianças são Se bem que no Brasil, né? Fazem até robozinho O Brasil não tá muito atrás também, não As crianças fazem até robozinho Olha aí, olha como ficou legal Eu gostei Bem Eita Ei Agora você vai assinar? Então é assim Em meio Em meio ao som de Ícaro Miguelito Miguelito Baixa esse volume Miguelito Voa, voa Subi, subi É por isso mesmo Que ele chama Miguel Ícaro, né? É Sonho de Ícaro É, por causa da música Do Biafro mesmo Foi uma briga Pra eu colocar o Ícaro No nome dele, né? O povo não queria De casa, de jeito nenhum Ele ia ser neto Na verdade, né? Ele ia ser Romualdo Mas ele tinha os netos Ele ia ter o nome do meu pai Mas eu achei que o Ícaro É um Ícaro tá bonito O desejo do meu coração Sempre foi Então tá bom, né? É Enfim Na época também O pai dele Também queria que ele chamasse Miguel Né? Miguel Ícaro É, então Daí ficou o Ícaro Gente, como foi delicado Ficou lindo As coisas Perfeitas Então, vocês Agora a gente assina Uma banda delicadinha Que é pra não ficar Chamando muita atenção É É Voar, voar Subir, subir E por onde vai Essa é a minha Adolescência É Ó, muda de cor Ficou chique Ficou linda Ficou bonita a máscara da minha moreira Olha aí, gente É isso aí Deixa eu bater uma fotinha Aparecida, né? É aparecida? Sim Olha aí, aparecida Olha aí Segura aí, minha moreira Segura, vira pro teu lado, por favor Vira a máscara Vira pra lá Assim? Isso Nossa, não fotografa a mamãe, não? Não, por enquanto não Só a máscara Tem que vestir ela Aí Vestir ela? Isso Ok, gente Então, olha Aí está o trabalho de Rubia Moreira E de Bia Moreira A minha não está assinada Ah, então tem que assinar Eu vou ter que ir assinando Depois assim Isso E criança pendurando É assim, ó A gente consegue fazer as coisas Né, bebê? Agora eu vou mostrar o bebê Ah, não é o bebê Ó, ó Como é que a gente conseguiu gravar Como é que consegue gravar com uma carinha dessa? Vamos ver se ficou bonito Deixa eu olhar da carinha Vem cá Vamos colocar Vamos botar a máscara Olha lá o neném Ai, que lindo Ai, que lindo Pôs a mão Tá molhado? Tá seco já Tá quase seco Oi, Eike Deixa a mamãe colocar Eike Deixa a mamãe pôr E a gente mostra pra vovó Não mexe na máscara Tira a mão sem Sim Olha aqui pra vovó Olha aqui pra vovó Ai, que lindo Pronto Tá protegido Ai, não deixa Não deixa Não deixa Isso aí, gente Um beijo no coração de vocês Tchau, povo Valeu, YouTube E até o próximo episódio De mais Tchau, tchau Tchau, tchau